Do alto, a gente logo se encanta com a beleza de Humorama. Uma cidade planejada, verde e pronta para o desenvolvimento. Uma cidade que recebe a todos de braços abertos. Sejam todos muito bem-vindos ao Humorama, uma terra abençoada e de muitas oportunidades. Cidade conhecida pela capacidade de trabalho de sua gente, pela vocação comercial e industrial produtiva, pela simpatia de mais de 100 mil moaramenses, que faz a cidade ser nacionalmente conhecida como a capital da amizade. Cidade universitária com mais de 50 opções de cursos superiores. Maior rebanho bovino do Estado, com plantel superior a 1 milhão de animais e núcleo de excelência em melhoramento genético. Produtora respeitável de carnes, grãos e açúcar. Segundo o maior polo moveleiro do Estado. Com uma posição geográfica privilegiada, o Humorama é um grande polo de desenvolvimento, que abraça uma região metropolitana composta por 24 municípios e com mais de 300 mil habitantes com alto poder de consumo. Localizada em um ponto estratégico em relação ao Mercosul e aos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é a cidade brasileira com o maior número de grandes construções verticais em sua média populacional. Com cerca de 1 milhão e 200 mil animais, o Humorama é o maior produtor de carne do Estado do Paraná. No campo sucro-alcooleiro, o Humorama produz em alta escala, utilizando tecnologia de ponta com respeito ao meio ambiente, gerando divisas e milhares de empregos na região. Referência em qualidade de vida, com praças, ruas e avenidas arborizadas, o município conta com mais de 140 mil árvores, colocando o Humorama como uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Estudos recentes apontam o Humorama como um município de alto desenvolvimento no índice de potencial de consumo. O município está entre as 100 melhores cidades do Brasil e entre as 10 do Paraná para se investir, como apontou o ranking da revista Exame. Para quem quer empreender e crescer, o Humorama é o lugar certo. A cidade conta com parques industriais com mais de 600 mil metros quadrados, integrando indústrias de diversos setores, como alimentício, moveleiro, esportivo, automotivo, construção civil e muitos outros. Com a economia em plena expansão, nos últimos cinco anos, o Humorama saltou sete pontos no ranking dos municípios que mais arrecadaram ICMS. No campo industrial, houve um aumento de 26% no número de novas indústrias. Já o comércio cresceu, no mesmo período, mais de 42%, o melhor indicativo do franco desenvolvimento da cidade. A prestação de serviço é outro ponto forte de Humorama, correspondendo a 35% da economia do município. Estes são dados importantes, pois comprovam a pujança de Humorama. Nos últimos três anos, o volume de operações de crédito cresceu 300% no setor industrial e 200% no agronegócio, números que têm atraído a atenção de investidores de todas as partes. Nos últimos cinco anos, as grandes redes varejistas do Brasil têm escolhido o Humorama para ampliar suas operações. Em breve, a cidade ganhará o seu primeiro shopping center, que está em construção. Tudo isto tem sido fundamental para consolidar o Humorama como uma das maiores geradoras de emprego do Estado. Para responder às demandas do seu rápido desenvolvimento, o Humorama está recebendo investimentos que vão promover uma significativa melhora no acesso e infraestrutura. O aeroporto regional Orlando de Carvalho está sendo equipado e modernizado para integrar linhas regionais. A PR-323, principal acesso à capital da Amizade, será duplicada. Uma nova rodoviária, com capacidade para atender quase 10 mil passageiros por dia, está em fase de construção. O novo centro de eventos está em fase de conclusão, abrigando uma das mais completas e avançadas estruturas para a realização de congressos técnicos, shows artísticos e exposições. Um dos principais cartões postais do município, o Lago Aratimbó, será totalmente revitalizado. O Humorama bate recordes na construção civil, com mais de 24 mil metros quadrados de projetos aprovados mensalmente. A expansão imobiliária avança em ritmo acelerado, com 36 novos loteamentos, que juntos somam quase 9 mil novos lotes. Como uma das referências nacionais quando o assunto é ensino superior, o Humorama conta com uma população acadêmica superior a 12 mil pessoas e mais de 5 instituições de ensino superior, duas delas públicas, oferecendo mais de 50 opções de curso. Dentre eles, o recém-conquistado curso de medicina, além de mestrado e doutorado. Na área de saúde, o Humorama também se destaca como um importante polo do Estado. Além do hospital regional, que está em fase de conclusão, o segundo maior hospital para o tratamento contra o câncer do Paraná, a OPECAM, está sendo construído na cidade e terá capacidade para atender mais de mil pacientes por dia. Vocês acabaram de ver, resumidamente, a nosso Humorama nos seus 60 anos de fundação. Seus potenciais, suas virtudes e as expectativas do que se espera para manutenção de desenvolvimento que apresenta um ritmo crescente e vigoroso. O Humorama se sobressai no cenário estadual e já deu mostras ao Brasil da sua capacidade criativa, destacando-se cada vez mais como o maior polo de atração do Noroeste, onde dá satisfação e alegria de se viver. Terra abençoada, de oportunidades, de gente que trabalha, prospera e é feliz. Lugar alto, ensolarado, ideal para investir, ótima para viver, perfeita para prosperar e fazer amigos. Esta é o Humorama, a capital da amizade.